E aí galera, beleza? Eu sou o Beto e vamos seguir jogando God of War Ragnarok. No último episódio a gente tinha, né, ido lá pra Helheim com o nosso querido Atreus e a gente soltou um lobo que ele, tipo, ele quebra os tecidos das realidades. Enfim, e agora a gente tem que ir lá pra consertar, então vambora. Bora pra Helheim, agora com o nosso querido Kleytops. Tentem não foder com tudo! Tá bom, cara, relaxa. Me dá uma bronca? Não. Eu estou feliz. Mó! É isso, o Kleytão tá ficando como? Maduro. Nossa, acho que vou fugir mais vezes. Atreus. Tô brincando, foi mal. É, também tu faz umas piadas na hora errada, né? O Brock fez, com o Traumbeirão, um anel. Que tipo de anel? Eu não sei. Você não estava lá pra perguntar. Ah, e vai começar. Tá lá o lobinho que a gente soltou e ele já tem um corno de Odin. Ficou preso um tempão. A gente não pode machucar ele, tá? Uma criatura desesperada pode ser perigosa. Eu sei. Oh! Oh! Vou chegar mais perto. Não deu. Agora deu. Ah, vou pegar isso aqui. Vou quebrar aqui. Ali a gente ainda não consegue ir. Ok, vambora. Ah, não sei o que eu não ia te ver. O que é? Bora! O Odin pediu pra soltar a criatura. O quê? Não. Por quê? Você não trabalha para ele? Não é o que tá pensando. Não confie nele. Seja lá o que ele prometeu. Eu não confio. Mas ele tem uma coisa que eu quero. É difícil explicar. E não tenta falar, irmão. Pelo menos o Kratos vai confiar sim nele, né? Eu também tenho uma lança. Ataque vindo de cima! Eu tô vendo. Eu vou te ver. Faleceu, né, meu amigo? A gente tem que subir lá, mas o gelo está no caminho. Meu Deus. Tá, já vou ler isso aqui. O vento das suas asas. Ok. Na sua direita. Aí, aí. Pô, vocês são muito chatos, a moral. Pesadão. Deixa eu só fazer uma coisa, que a fúria espartana usa uma porção de fúria espartana e investir contra o inimigo. Causando grande quantidade de dano, aplicando efeitos adicionais à arma, matar o inimigo e restaurar uma pequena quantidade de sua saúde. Pô, isso aqui é legal, hein? Mas, por enquanto, eu vou usar a cólera ainda. Porque a gente bate e pera, e eu tô com a cólera bem avançada já. Habilidades de arco, a gente tem céu em queda. É bem interessante. Dá bastante atordoar. Tá, por enquanto eu vou usar essa daqui. E eu vou dar uma melhoradinha nela aqui, ó. Melhorei bem ela. Show. Invocação de Runica. O que que é isso aqui? Ah, tá. A ira do lobo, dá bastante ataque. Tá igual ele fazia no outro jogo, né? Tá igual ele fazia no outro jogo, né? Cara, eu vou usar esse aqui ainda, porque ele dá bastante... Bastante dano. Vou melhorar no máximo, azar. Tá. Habilidades. O Atreus tem... Ah, ele tem essa habilidade aqui. O que que é isso aqui? Uma poderosa flecha às vezes. O Atreus tem chance de disparar uma barragem, esquivar um ataque. Tá. O que que é isso aqui? Não. Não. Parar. Parar o quê? Ah, tá. Cara, eu vou botar esse daqui, ó. Botar esse daqui, ó. O que que é isso aqui é? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui é? Será? O que que é isso aqui é? aqui nós vamos segurar que a gente ainda precisa pegar lá em XP né o arco do atreus arco de garra tá eu prefiro o arco de garra por causa do atordoamento tá bom eu acho que é isso vamos subir e você trabalha para hoje é difícil explicar porque você só tem que confiar em mim eu sei que não tenho esse direito mas pode fazer isso o que você quer porque não pode me contar é complicado e você por que você tem uma arma nova achei que não queria que é e não que é complicado vai ficar dando os dentro do teu pai teu pai vai te meter na porrada viu eu sou se fosse filho dele até um pouco de receio aí de ficar falando umas besteira o homem é grande o que eu acho que é isso aí e agora tem segredos às vezes é o único jeito de proteger quem a gente ama e não se preocupa com o outro eu não vou voltar é bom ouvir isso e vai voltar assim que eu quero minha ingred de volta hein é uma fenda do reino lugar não ocupado acha que não entendi como a freia fechou consegue manter os inimigos longe eu consigo me avisa quando tiver pronto e vai e aqui eles também mais fortes em e aí 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 eu não vi tudo bem aqui todo mundo pertinho é só socão só socão vem toda hora eles me congelam ah mano morreu ah ele me congelam toda hora velho tava quase acabando o tempo uma fenda do reino o garmão ocupado acho que entendi como a freia fechou uma consegue manter os inimigos longe eu consigo não consegue não que a gente morreu né não A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eita a forra de todo mundo. 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 A gente veio dali, não veio? É A gente veio aqui Dá pra vir por aqui, ó Ir por ali Só pra ir lá a gente precisa largar O... A lança ali, né? E ali em cima, não dá pra ir É, vai vir inimigos aqui, eu acho, né? Outro, pra esquerda E a minha defesa E a minha defesa E a minha defesa Valeu, saco Nossa Beleza Ok Ó, minha lança já parou lá Agora aqui não tem nada Nem um corvinho, Jodin Nem um corvinho, Jodin Então vambora E aí E aí E aí E aí Queria abrir isso aqui Mata ele aí, Atreus Vai embora Ué Agora foi Vamos ver Vamos ver Isso aqui Dá muito dano A gente tá usando Tá Deixa eu ver Deixa eu ver Restaura a saúde Restaura a saúde Mas o dano sofrido aumenta É, não Tá legal Já acho que eu sofro dano suficiente Beleza 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 Vambora Eu não quero que você se sinta sozinho Mas me ajude a entender Por que você foi a Asgard O Odin O Odin não quer o Ragnarok Eu sei que não dá pra confiar nele Mas eu queria uma ajuda Eu também não posso deixar o Ragnarok acontecer Eu teria ajudado você Não teria não Ele falou que não queria ganhar, rapaz Eu sei, mas Espera, ele tá aqui Tá, tá Tá, tá tudo bem, garoto Tá tudo bem Caixa, calma Calma Espera, a gente só quer Eita Ainda tá de pé, né Um pouquinho Um pouquinho Ainda tô Descer Descer Não dá Nenhum corvinho de Odin Nenhum corvinho de Odin Vai Se o Odin quer mesmo evitar o Ragnarok Então estamos de acordo Ah é E a lança é pra quê? Para proteger você Você não tem outras armas pra isso? Chatão, hein, moleque O que eles estão fazendo aqui? Estão mortos Ah, é Faz sentido Faz sentido Iopa Só recuperar um pouquinho na vida aí Lá o objetivo? Então nós vamos vir aqui um pouquinho Calma aí Calma aí Não Nada Deixa eu sair aí Olá Oi Beleza Faleceu Sem tomar nenhum hit Importante lembrar isso aí Se você não está se preparando para o Ragnarok, então por que a lança? Bom, eu já falei, é a sua vez Nós não somos iguais, eu sou pai Você está evitando a pergunta É Ah Vai lá, moleque Espera aí Vamos tentar assim Vamos ver se vai dar certo Ah Minhas flechas vão se prender na madeira lá em cima Obrigado, irmão Mas aqui é um Ah Ainda dá para te dar mais uma flechadinha ali no cantinho Tem alguma coisa ali em cima, hein Sabia que tinha Nada aqui em cima, nada É só que a gente queira cair de novo Vamos lá Nenhum coro viudinho aqui Pelo visto não, hein Quase lá E promete que não vai matar ele Não prometo nada Mas vou tentar não matar a feira É É que não matar ele é complicado E se ele começar, né Atacar que nem um doidão Dá para abrir aqui, não? Não Ué, vai ficar aí, moleque Não vai vir junto? Cadê o moleque? Não vai vir Tô sozinho, então Eu não preciso me defender, cara Aí Ali Tá A gente tem Esse caminho aqui para seguir E aquele ali Ou isso aqui é só para pegar isso, né Era só para pegar isso aqui mesmo Tá bom Bora Ok Bausão Bausão da massa Esse aqui dá mais dano Ah, não Esse aqui é melhor O que é isso aqui, né É Eu gostei mais do que a gente está Bora virar o cantinho Vai, vai, vai Qual é o seu plano? Eu tô meio que improvisando Mas você não estava falando do Garmin Você não vai enganar o Oji Enganei até agora É, eu acho que ele não está enganando o Oji, né Acho que o Oji é que está E agora? Vou tentar domar ele Domar Isso, eu já domei o Loco Eles eram um pouquinho menores, né Só Falei, saco Rasgou o homem no meio Mais uma vidinha para nós Que é para a gente ficar bom de vida Eu sempre dou uma olhadinha para cima Caso tenha Um corvinho Diodinho, né Ele está tentando tirar corrente Você congela as correntes com o machado para ele não correr E prende elas em alguma coisa Não, muito perigoso É um bom plano Vamos lá Espera Ele virou um lobo E ele... Aí o Kratos já tinha visto isso Mas congela, cara Aqui Aqui Ah Cara, eu achei que era assim por um lado Arremessa o machado Que é Clash Tchau Lá 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 será que é várias vezes rápido? não é ai mexe o machado agarre os elbos demorei um pouquinho para entender mas deu certo mas nem foi o Odin cara olha o ciúme olha o ciúme do homem vambora oi oi Pegar o mãozinha. Vamos dar um jeito. Estou só vendo se não tem nada para cá. Para não precisar ficar voltando aqui depois. Vamos embora. Acho que a gente tem que subir até aquela borda. Mas como? Sempre existe uma borda. Está vendo? Como é que não tem isso? A solução vem sempre a clara. Minhas flechas, vou deixar ela lenta. Ah, não! Ah! 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 Fica mais perto. Significa o que você está pensando, mas a gente não pode tentar. Nós podemos acabar com o mal que essa criatura causa. Vamos usar isso. Tá bom. Aí nós vamos matar a criatura, né? Ah, meu deus, ele já chegou assim, velho. Coitado do lobinho, velho. Tem que defender. Ah, tem que defender. Esquecer. Aí. Não adianta conversar, Atreu. Vamos, socorro. Cuidado com as correntes. A corrente dele está presa no chão. Ele não tola. Ele está a congelar na próxima. Entendi por que prenderam ele. A corrente dele está ohhh o chão, ele caiu. Ele está levantando. Cuidado. Não temos escolha. Não temos escolha. Mano Toma de volta Ai Tome Como é me... Não, caz. Ele está de pé de novo. Vem. Parece que ele está se preparando para atacar. Meu Deus! Mano! Você vai morrer! Meu Deus! Ah, não é o que foi para não morir! Meu Deus! Você vai morrer! Você vai morrer! Meu Deus! O que é isso? Que é isso? Atreus! Um filar! Rápido! Pode deixar! Mano, olha o jeito, olha... O que é isso, velho? Mano, o que é isso? Sem coleira, trofa conquistada. Eu não queria que acabasse assim. Foi por mim a culpa que ele se soltou, que ele morreu. Às vezes não temos escolha. Mas é melhor do que ele ficasse ali pra sempre, né? Preso, sei lá. Vai embora de Valheim. Helheim. Valheim não. Caraca, mano. Vambora. Garoto. Mano do céu, que luta foi essa? Bom, eu tô com a vida cheia. O que eu queria achar era um corvo, Liodin. Meu Deus, mano. Que batalha foi essa, cara? Podemos ir pra casa agora? Atremos. Eu sei. Não deixar isso me afetar. Outra porta trancada? Mas tem um baúzão. Um escudo inspirado nos contos que eles... Tá bom. Vamos ver. Ah, bonitão o escudo. Um escudo excelente pra avançar em direção ao inimigo com segurança. L1 duas vezes. Ah. Legal. Deixa eu ver o nosso. É, o nosso fica carregando até a gente poder bater, ó. Eu gosto do nosso, na verdade. Por enquanto. Amuleto. Ah, nós ganhamos mais amuleto. Triunfo da... Ativação consome os efeitos e condições de inimigos pra causar muito dano. Vou botar no lugar... Desse daqui. Tá. Ah, mas e agora? Ela vai fechar de novo. A engrenagem tá atrás daquele portão. Deve ter como congelar, né? Falca! Deve ter, né? Mas... É isso. Vem, o portão tá... Enquanto estei fora, eu procurei as Nornas. Elas disseram que o Randall mataria você em Asgard. Randall? As Nornas? Achei que não acreditava nisso. Ok. Esse caminho parece aquele que o Atreus pegou com a filha do Thor, né? Não sei se foi esse, mas tudo bem. É parecido. Ô, louco! Ele não faleceu, lobinho. Temos que ir. Vem, pelo buraco no chão. Se voltou? O que a gente faz? Eu não sei. Você não sabe. Não pare. Tem que enfrentar ele. As escadas. Lá fora. Rápido. Tem que enfrentar o lobinho, né? Que grato, mano. Ai. Então é agora, vai. Deixa eu deixar lá na cara dele, vai. Ah, lança no ponto fraco. Ah, lança no ponto fraco. Mano. Bora. E agora? E agora? E confiar um no outro ajuda mais. Vamos confiar um no outro, né, Kratos? Não é só ele confiar em ti. Uma troca. Eu tô ouvindo um barulho aqui. Parece uma música. É bem aqui, ó. Ouviu isso? Cadê ele? Mano, o que que é isso? Bom. Tudo bem? Tudo. Agora vamos voltar. Agora vamos nós de novo. Usa! Usa a lança! Ele deve ter pontos fracos. Acertou! Desiste de uma vez! Vamos lá! Vamos lá! Desiste de uma vez! Vale do que! Vamos lá! Vamos lá! Deixa eu! Vamos lá! Vai, fica assim, fica assim. Opa! Ah, mano. Eu tenho que mudar isso e já. Parece que ele não tem uma alma. Espera, acho que posso parar aí. Como? Tente me ajudar a subir nas costas dele. O quê? Confia em mim. Por favor, eu consigo. Paremos do seu jeito. Olha por lá. Cuidado com as outras de choque. Por que você não está bloqueando, pai? Porque eu sou burro, filho. Não. Não quer descansar? É a nossa chance. Eu vou atuvar. Vou pegar ele. Vai, 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 vai. X, X, X. Caraca, nossa, mano. Ele corre no correio. Que isso? O que é isso? Funciona! Tirada, mano, na moral. Pegue! Ele botou a alma O que que ele fez? Ele botou uma alma? O que aconteceu? Ele botou a alma que tava na faca dele Do lobo? Temos que achar ele Vem Não vai contar o que aconteceu? Não quer contar, né? Vou pegar a vida aqui, então Bom, aqui é o campo de batalha Que a gente estava antes Beleza, vou captar Acho que ele veio por aqui A gente tem que subir O que você fez? Lá em casa, o feitiço que eu fiz quando o Fenrir morreu Eu não sabia antes Mas acabei colocando a alma dele na minha faca Almas são poderosas Então eu achei que o Fenrir podia Mudar de natureza É, vamos ver se deu certo Ah, garoto esperto Gostei, gostei Mano, que batalha Nossa, mano Esse último golpe dos dois juntos Cara, foi muito irado Muito irado Nossa senhora Eu achei você em Midgard Antes da Freia atacar Você disse que tinha que me proteger Por quê? Eu vi uma profecia Você estava... Nos meus braços Morto Eu também vi Em Utum Rai Quê? Você sabia? É por isso que você me faz treinar tanto Um dia Você vai ter que sobreviver Sempre Nem pensar Eu não vou deixar Nem pensar Toda jornada chega ao fim A nossa não Não assim Ok Beleza Ah, agora é o lobinho deles Tá tudo bem Desculpa Eu ter te machucado Agora acabou Eu prometo Fem? É você? Ah, não Que legal, véi Que legal, mano Que legal, garoto Olha isso, mano Eu também estava com saudade Eu não sabia se ia funcionar Conseguimos Olha isso, que irado, mano Na moral Achei de gigante Aprendi algumas Foi em Asgard Não tem nada a ver com isso Mais segredos Não Uma promessa Que eu vou ter que cumprir Como cumpriu a sua com a mamãe Olha ali Mano, que irado O lobinho, véi Caso quando confie em mim Casa E ele sabe abrir os portais É isso Tá feito Temos que formar Decidir o próximo passo Então Quando as Nornas falaram Que o Rendon ia tentar Voltar Não é isso que serve a lance Né? É sim O Rendon é um babaca Mas você não é mais um assassino de Deus Não é? Você não quer guerra Não Mas faço qualquer coisa Para proteger você Mano, é Cara, eu gostei muito Eu gostei muito Desse episódio Na moral Cara, muito irado, véi Lobinho Nossa, mano Que isso, cara Como é que a gente vai agora? Aqui Não tem nada, né? Bom Ele foi para lá Mas eu vou para cá Tem uma flor aqui Um brokidau, macho Bom E eu acho que não tem mais nada aqui Agora a gente volta, né? Tá Tá Aqui Não Ótimo, tá aberta Talvez os signos congelem a engrenagem lá em cima Não guardar Deu Tá bom Ah, olha quem tá ali Só para cortar o caminho Ok Ok Vamos para cá Vamos para o caminho Correto, né? Mano Beleza Hum Hum Som Hum A Faye diz que ele gosta de De resmungar, né? Homem é um resmungão Cara Cara Que legal, mano Na moral O lobinho Ah, olha ali, mano Eu não lembrava disso Caralho Eu não lembrava desse bicho, mano Não Ah, não Ah, não Ah, não Nada pra cá Cara, eu não lembrava desse bicho Na moral Asperger Carmo Lei Sakergo Ela disse que tem que fechar seis fendas e... Pra não esperar agradecimento Elas nem deviam ter sido apertas, isso sim Ela não está errada Tá, bom E agora? É isso? E agora? Nós vamos pra onde? Será que isso aqui é missão secundária? Ah É daqui que a gente veio, né? Ó E aqui possivelmente é um caminho Bom, vambora O portal místico está soterrado Eu resolvo Ou não resolve, né? O que foi? O que foi? Eu tenho... Voltado aos velhos hábitos Com raiva Desconfiado Com você Agora e antes Eu... Afastei você Sem você Fiquei descuidado Confiante demais Cometi erros idiotas Não sei por que eu achei que estava bem sozinho Tinha razão Tinha razão Não Na nossa jornada juntos Você se tornou um guerreiro Digno do seu nome Isso, Cleitão Eu É quem não estava pronto Você não Tem que ser quem você era Só porque eu não estou junto Vamos prometer Eu vou escutar a sua voz na minha cabeça Quando você não tiver Para me guiar E você faz o mesmo Tá? Não Isso é muito engraçado Eu tenho que saber que vai ficar bem sem mim Adreus Me desculpe Sem desculpas, pai Só melhore Vamos pra casa No primeiro jogo O Kratos falou isso Para o Atreus Sem desculpas Só melhore No início do primeiro jogo Nada está escrito De modo irreversível Lembra? Uma profecia não pode definir nossas escolhas Então faremos nosso próprio destino Cara, esse episódio foi muito, muito da hora Antes de voltar para a casa Não Vamos primeiro buscar o Miller Aí você conta o que descobriu em Asgard Depois disso Veremos Você considera ele um irmão mesmo E a Freya? Ela veio morar com a gente enquanto eu estava fora? Quando ela redirecionou o ódio para o Odin Viu que nossos interesses eram os mesmos Eu tentei convencê-la disso, mas... Quando foi isso? Ah, antes de eu te contar onde eu estava de noite Sei Daí, ela não me matou Eu não disse nada Vambora Cara, que legal, velho Nossa, mano A relação deles está ficando muito legal Ou isso eles ainda vão xingar o Atreus, né? Depois de tudo Vocês voltaram Como foi? A feira não deve ser mais o problema Isso é um baita alívio Então você acabou com o velho Garmin? É Tipo isso Atreus Sua decisão de ir para Asgard Depois de tudo que ele nos fez passar Jamais vou entender Mas espero que pelo menos você tenha voltado com alguma coisa útil Também espero Vem Vou mostrar o que o Odin planeja A coisa mais importante para ele Mais do que o Ragnarok ou qualquer coisa É essa máscara Alguém reconhece? Essa coisa? Ah Não vai dar em nada Ele usa ela desde antes da gente se conhecer O Sindri está se sentindo traído, né? Os gigantes só estavam brincando Tá, tá legal Não Não, Mimi A máscara não é uma fraude Os gigantes não fizeram E ela apareceu na visão de poucos deles Nunca souberam a origem Mas alguns acreditavam que dava para ver os segredos da criação com ela É um oráculo Muito, muito mais Imagine Se unir a uma fonte de conhecimento infinito Foi Por isso que Odin me torturou O que você acha? Conhece? Não É uma obsessão que ele nunca compartilhou comigo Mas vou dizer uma coisa Mesmo quando Odin fala a verdade O propósito é uma mentira De qualquer forma É um erro deixar isso nos distrair Vamos escrever nosso destino De outra forma Vou voltar para Vanahai Se não vamos lutar contra Odin Eu tenho que ajudar o meu irmão a enfrentá-lo Nós juntaremos a ela quando der Que legal, cara Mano, essa casa dos anões me lembra muito o castelo do castelo do castelo de Mundo Vou estudar minhas anotações sobre a máscara Tentar bolar um plano Mas se quiser ir a algum lugar Me chama E pessoal Me escutem Me desculpem pelo jeito como eu fui embora, tá? Eu nunca magoaria Nenhum de vocês de propósito Bom, quando você se transforma em um urso por acidente Acho que essas coisas acontecem Então vocês me perdoam? É claro, Atreus A gente sabe que não foi por mal Sindri? Eu vou perdoar sim Um dia Tá bom? Vou ter que aceitar Ele ficou sentido Ele ficou se sentindo traído Eu estou desabafando Espero que me perdoem Por eu não ter feito mais Quando os relívagos atacaram Nenhuma reserva que eu tenha Em relação à violência Deve valer quando sua casa está sendo atacada Ainda mais por mortos vivos Mas eu acabei pegando um escudo Em vez de uma espada Você fez bem ao me repreender por isso Da próxima vez que o dever chamar Estarei pronto Bendito, Tyr Você vai estar sim Ó, o Tyr, rapaz Pronto pra Pra batalha Galera, vou encerrar esse episódio por aqui Foi muito da hora Eu gostei bastante Do que a gente fez lá em Helheim E A gente segue a gente daqui Pro próximo, beleza? Se gostou do vídeo, por favor, deixa um like Inscreva-se no canal pra não ajudar E até no próximo Falou Acho que eu vou Acho que eu vou Acho que eu vou